Salve galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Numismática em Foco, o canal de Numismática da família brasileira, onde todo dia, gente, todo dia nós estamos aqui trazendo vídeos para vocês de Numismática, né gente, de moeda antiga, trazendo aqui materiais numismáticos também, trazendo tudo o que acerca as moedas que circularam no Brasil lá atrás e hoje são objetos colecionáveis, né gente, pessoas compram, colecionam, investem em moedas antigas, então se você curte esse assunto, né, moedas antigas do Brasil, artigos históricos, né gente, vem pra cá, se inscreve no canal, ativa o sininho, gente, não esquece de quando se inscrever no canal, que é totalmente de graça, né, ativar o sininho, gente, pra você não perder as recomendações que o YouTube lhe dá aí, pra você vir direto assistir nosso vídeo na estreia, que inclusive a gente disponibiliza aqui o link, né gente, do nosso grupo de WhatsApp todo dia durante a estreia dos nossos vídeos, belezinha? E hoje, galerinha, bora falar hoje aqui, é, dessa moeda aqui, gente, ó, deixa eu pegar a zoom, que é uma moeda pequenininha, galerinha, olha só, bora falar hoje de moeda de alumínio, né gente? Moeda de alumínio, essa belezinha aqui, gente, ó, 10 centavos, 1.958. Moeda de alumínio, como eu falei, né gente, pequenininha, galera, cerca aí de 17 milímetros de tamanho, e que tem uma data, gente, que foi necessário eu utilizar uma das ferramentas mais importantes pra um colecionador e um numismata, que são as lupas. Aqui no nosso canal, gente, nosso canal não, né gente, aqui na minha coleção, todo numismático, né gente, todo colecionador de moedas, ele é obrigado ter uma ferramenta muito importante que se chama lupa, que é essa ferramenta aqui, né gente, que faz visualizações, né gente, geralmente de caracteres pequenos, né gente, então, a função da lupa, né gente, é visualizar em dimensões maiores, né, geralmente em zooms maiores, no caso essa aqui, ó, ela tem três tipos de zoom, 30x, 45x e 60x, é uma lupa bacana, a lupa, gente, ela tem que ter as cinco ferramentas mais importantes pra um numismático utilizar, um colecionador de moedas utilizar pra identificar sinais, vestígios de limpeza, né gente, pontos, vírgulas, é... traços, traços aí de variantes, de erros de fabricação que uma moeda pode ter, então a lupa é uma ferramenta essencial pra qualquer colecionador. Esse modelo aqui, como eu falei, ele tem três níveis de zoom, zoom, olha só, zoom, zoom em 60x e zoom em 45x e esse menorzinho aqui, que é o zoom de 30x, viu gente, então, é uma lupa bem legal, que inclusive ela até tem uma lanterninha, viu gente, pra você querer identificar aí até na parte da noite, né, ou em ambientes mais escuros, ok? Pátina de moeda, né gente, vestígios de limpeza, traços de limpeza, né gente, uma lupa é muito importante pra você trabalhar, é uma ferramenta essencial de um colecionador. E essa aqui, ela também tem a função de lâmpada, né gente, olha só, só que essa aqui, ela tá sem a pilha, viu gente, ela tá sem a pilha porque eu tirei, até porque já tava danificando e não utilizo muito a lâmpada, a luz nessa lupa aqui, mas é a questão do vidro mesmo, tá entendendo? Essa aqui, ela tem um zoom geralmente em maiores extremidades, né gente, olha só. Então essa aqui eu procuro sempre utilizar em moedas aí maiores, né, ajuda bastante. Mas são duas lupas bem legais que me ajudam bastante. E, galerinha, voltando a falar dessa moedinha aqui, que eu tive que usar o auxílio da lupa pra identificar aqui esse número 8. É, 10 centavos de 1958. Bora lá pro Livro Bentes, meus amigos, que eu vou falar um pouco dessa belezinha aqui e também vou falar seus valores atualizados. Bora lá, família. Prontinho, meus amigos, já estamos aqui no nosso Livro Bentes, oitava edição, galerinha. Olha só, gente. Um ledinho de hoje, galerinha. 10 centavos, mil novecentos e cinquenta e oito. Esse tênisinho aqui, gente, deixa eu marcar aqui de lápis. Essa belezinha aqui, galerinha. Vou pegar a foto. Galera, seguinte, é, esse período aqui o Brasil fabricou muitas moedas de alumínio, né, gente? Tava faltando metal, metal nobre no mercado, principalmente prata, né, gente? Por motivos de guerra, né, gente? Fatores econômicos. E aí, nesse período aqui, muitos países adotaram aí o alumínio como sua liga de metal principal pra produção de moedas, viu, gente? Essa belezinha aqui de cinquenta e oito, ela teve uma tiragem de cinco milhões oitocentos e treze mil. Gente, fiquem atentos nessas moedas aqui de alumínio, gente, porque essas moedas aqui estão muito valorizadas no mercado, principalmente se tiver Sobeba e Flor de Cunho, gente. Muita gente tem essa moeda aqui, Sobeba e Flor de Cunho, e não sabe que essas moedas estão muito valorizadas, beleza? A data, gente, ó, aqui no avesso, Brasão e das Armas da República, Legenda da República do Brasil. Pena que essa aqui, ela tá um pouco riscada, né, gente? Tá um pouco riscadinha, a gente tem que considerar que é uma moeda de alumínio, né? Era o troco miúdo na época, era uma moeda que circulava mais, né, gente? E é difícil você encontrar essa moeda em estado bacana. Reverso, dez centavos e o valor, gente, fica aqui abaixo, ó, desse nome aqui, dez centavos, tá vendo aqui, ó, centavos, mil novecentos e cinquenta e oito. Tá bem apagadinho, gente, por isso que eu tive que recorrer pra essa lupa aqui, principalmente, pra identificar a data dessa moeda, belezinha? Olha só, gente, os valores, vou já dar minha opinião, galera, é nível escasso, olha só isso aqui, gente, é nível escasso, não é tão fácil de achar, e aqui, gente, ó, já tá valendo cerca de quarenta, olha só como essa moeda tá valorizada, gente, quarenta reais para estado de MBC. Nível Sobeba, gente, olha só isso aqui, galerinha, oitenta reais, olha só, gente, mas eu não sei não, gente, eu acho que se você tiver essa moeda aqui, é, Sobeba, gente, dá pra vender até por cem reais, viu, gente, mas tem que tá Sobeba, gente, tem que tá bonitona, viu, gente, tão vendo essa moeda aqui da foto? Essa aqui, ela tá uma Sobeba flor de cunho, gente, ela tá bem bonita, tão vendo aqui, ó, ela tá bem bonita, as moedas de alumínio e flor de cunho são espetaculares. E flor de cunho aqui, gente, ó, tá valendo cerca de cento e vinte, vinte, mas até cento e cinquenta reais eu acho que vale. Com certeza no livro Bentes não na edição, essa moeda aqui ela já vai vir valendo aí cerca de cento e vinte a cento e cinquenta reais. E também vai vir certificada, eu acho que certificada já vai vir valendo aí, já vai valer aí o valor de trezentos reais, com certeza. É, uns alertas que eu dou, gente, quando eu faço vídeo de moeda de alumínio, verifique se sua moeda de alumínio, gente, também tem reverso horizontal, gente. A noventa graus, né, gente, o A270 graus, isso aqui ajuda muito, ó, isso aqui ajuda muito a identificar, gente. A noventa graus, que esse ângulo aqui, né, gente, a direita e A270 graus, que esse ângulo aqui, a esquerda. Viu, gente, vocês vão ter que pegar aqui, ó, ela nessa posição aqui da frente aqui do brasão e virar, vira pra cima e ver se esse dez aqui tem inclinações, ó, pro lado direito ou pro lado esquerdo. Outro erro bem comum nessas moedas aqui de dez centavos de alumínio e também de vinte centavos é a batida dupla, gente. Verifique se suas moedas têm batida dupla, beleza? Outro erro bem comum é de Eclash, viu? Verifique também se tem de Eclash, né, que é o punho quebrado nesse tipo de moeda aqui, porque também agrega muito valor. Outro erro, gente, que é muito valioso nesse tipo de moeda aqui são os bonés. Esse boné, gente, eu já vi vários, nesse tipo de moeda aqui eu já vi vários. Então, verifique aí se a sua de dez centavos de cinquenta e oito tem também, é, anomalia de boné. Beleza, gente? Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouco aqui sobre as lupas que eu utilizo pra identificar minhas moedas, né, pra identificar traços importantes que uma moeda pode ter. Se você tem essas lupas aqui, se você utiliza lupa lá na sua coleção, coloque aqui nos comentários, né, como é que você utiliza, a maneira que você utiliza. Forte abraço, fiquem com Deus, valeu, fui, galerinha!